Música 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 Vamos baixar um pouquinho aqui, tá? Não existe não que me pague, mas vida só entregaram, só se derrubar de nada. Meio na televisão, o que você só assistiu? É que sim, não tem turinado, que não tem para hoje. Meio na televisão, o que você só assistiu? É que sim, não tem turinado, que não tem turinado, que não tem turinado. É que sim, não tem turinado, que não tem turinado, que não tem turinado. É uma infância bastante de uma de todos os seus mausri. É que sim, não tem turinado, que não tem turinado, que não tem turinado, que não tem turinado. Lei b�udozinho. Amém. 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 O que é isso? Nós vamos de boa aí, favelados O que é isso? Nós vamos de boa aí, favelados O que é isso? Nós vamos de boa aí, favelados O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E aí